Gente, vamos contar essa história do Brad White, púldu gigante de 30kg que tá fazendo um sucesso absurdo na internet. E eu vou contar uma curiosidade pra vocês aqui. Quando essa notícia começou a pipocar, eu comecei a achar assim, meu, isso não é real. Porque ele parece total um ursinho de pelúcia, assim. Aí eu comecei a achar primeiro que era alguém que se vestia de púldu, sabe? Porque assim, além do cachorro ser muito grande, ele é muito, muito parecido com um urso. Olha só, gente, vocês olhando assim. Aí eu comecei a pesquisar e falei, gente, é real, né? Por que eu comecei a desconfiar? Porque lembra de um japonês aí que gastou 70 mil reais pra ser vestido de cachorro? E tem uma experiência de como é ser um cão? Falei, será que não é outra experiência? Não. Mas aí, olha o Brad, gente, ele é gigante, gigante. Esse é um púldu, né? Geralmente púldu é aquele cachorro magrinho. O pequenininho, eu nunca tinha ouvido falar de um púldu tão grande, né? E ele tem 30 quilos, ele chega a quase um metro e meio de altura. Olha isso, gente. Olha, o pelo do cachorro tudo. E aqui do lado dele, esse pequenininho, é o irmão dele. O que que acontece? A família que é lá de Chapecó já tinha um púldu, né? É uma raça que eles gostam de adotar. E aí, quando eles viram o Brad pequenininho, eles acharam já o tamanho meio anormal. Esse púldu vai ser um pouco grande. Mas eles não imaginaram que o Brad ia crescer tanto, gente. Ele cresceu, hein? Olha o tamanho do Brad, gente. Ele é muito gigante. E aí, é óbvio que quando começaram a postar vídeos do Brad na internet, colocar foto do Brad na internet, ele virou um sucesso gigante, gigante, assim. Por quê? Porque além dele ser muito grande, ele tem um metro e meio de altura aí, ele é muito bonito, assim. Ele parece um urso, ele parece um bichinho de pelúcia. E as pessoas ficam, assim, encantadas. Aí você tá falando, ah, João, então é só porque ele é bonito. Não, não é só por isso não. É só porque ele é muito grande mesmo, né? Ele é conhecido como um gigante lá de Chapecó em Santa Catarina. Pra você ver o sucesso que ele faz, ele tem 70 mil seguidores na página dele. E o mais legal dessa história toda, ele ajuda, por causa do sucesso que ele faz na internet, a divulgar casos pra ajudar ongs que precisam de ajuda. Então, assim, como ele é um cão que faz muito sucesso, quando alguma ong lá da região tá precisando de ajuda, eles pegam a página e o sucesso do Brad pra divulgar animais que precisam de ração, animais que precisam de veterinário, animais que precisam de ser adotados. Eles usam todo o sucesso que o Brad faz na internet pra ajudar várias ongs lá na região, né? Bem legal. E é bem importante. Mas, assim, o que chama bastante atenção quando a pessoa do Brad é o primeiro é o tamanho. O tamanho, gente, impressionante. O tamanho do cachorro. Olha ele aqui, ó. Isso aqui ele pega. E o pelo dele é extremamente bem cuidado, né? E aí parece que ele é um urso de pelúcia. E uma coisa aqui, outra coisa aqui. O que chama atenção é quando ele tá com o irmão dele. O irmão dele, que é um outro pudo. Que é pequenininho. Aqui, olha os dois juntos aqui, de óculos aqui. Gente, é muito fofo. E aí explodiu na internet essas imagens. Aquele com o irmão dele aqui embaixo também, os dois aqui. Olha o tamanho do irmão mais novo. Mais novo. Que o Brad é o irmão mais novo. Olha o gigante. E aí explodiu na internet. A gente quis fazer essa curiosidade pra você, né? O Brad é um mundo estandarte gigante, tá? Tem o Instagram deles aí. Se vocês quiserem ver mais blogs, vídeos, o dia a dia aí. É só digitar o nome dele no Instagram. Tá bom, gente?